Não foi por acaso que a vida enxergou Que a cada passo me torno o que sou Por cada laço sendo tive e tô Mas perdido no compasso sem saber pra onde vou Pra onde vou A vida é uma piada de dois dias quando deres por ti Não penses no que pedias, eu sei o que senti Não sei o que sentias, só sei que te amei Mas tu não o vias, foi contigo que joguei Um amor de dois dias sem ter fair play Eu não sei o que tu querias, tu sabes que eu tentei Mas tu jogaste como pedias já Expectativas, olhares e mil tentativas Eu percorro os mares, esquecendo cenas antigas Se não somos pares, eu não vou nas tuas liras Porque soubesse o que sei, nunca tinha ido em cantigas E sem nada eu fiquei, pra força, pra mais tentativas Por isso gasei Por isso gozei, pra onde vou eu sei Que tudo que julguei Fez de mim Quem eu sou 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 Quem você é Quem eu sou Quem eu sou Quem eu sou Quem eu sou E aí